Tem também um trajeto de vivência que paralelamente nos sensibiliza e fascina, cujo exemplo é uma lição de vida e é justo ser aqui abordado, sobretudo quando se pretende enorquecer alguém digno e merecedor de tal, como foi e é o Manuel Carvalho. Uma pessoa simples, de origem bastante humilde, que ascendeu gradualmente na sociedade e na vida, quer pessoal, quer profissional, e cujo percurso, que ele próprio escolheu, apesar das adversidades e dos obstáculos que foi confrontando pelo caminho, os desafiou, os superou e os vencedor. Hoje orgulha-se todo esse trajeto dos pais que o conceberam, da família que o criou e de todos aqueles que pela vida fora o apoiaram e contribuíram para a realização dos seus sonhos. Senhor de uma memória prodigiosa, preserva as lembranças de todo o seu passado, o qual remonta de uma época que, embora difícil, lhe deixou, no entanto, boas recordações, numas circunstâncias inimagináveis dos dias de hoje. Depois de um livro isto vai estar mais aprofundado. De grau a degrau foi construindo o seu universo e materializando os seus intentos. Na música descobriu a forma de poder revelar e expressar o seu talento como artista, dom para o qual estava predestinado. Na família encontrou o apoio e o porto de abrigo, seus pilares cruciais. O seu currículo fala por si e as suas interpretações vocais, pelos vários projetos que abraçou, felizmente ficaram registradas para a história da música, graças ao seu vasto espólio, no qual se incluem obras compiladas nos vários formatos digitais. Em 1964, com 16 anos, apenas, entrou para o grupo Amadores do Teatro Marcelino Mesquita, do Cartacho, com o qual manteve uma estreita colaboração, até aquela companhia ser extinta nos anos 90. Após algumas experiências como intérprete, ainda em 1964, foi convidado por Nuno Paixão, eu encho nomes para quem não é daqui desta zona, não diz nada talvez, mas quem é daqui desta zona diz muita coisa. Convidado por Nuno Paixão, conterrâneo e diretor musical do conjunto Boa Noite, do Cartacho, para ser o vocalista da banda, uma das mais famosas e conceituadas da região. Saiu aqui em 1969, por se aproximar da altura de ser chamado para o Serviço Militar. Entretanto, como não foi mobilizado, para ultramar, nos finais desse ano, aceitou o convite de Manuel Fernandes Valério, diretor do conjunto musical Grupo Dramático e Cultural de Aveiras de Cima, para vocalista do grupo. Em agosto de 1962, e o Portela é Nunca Mais de Cala, após o último baile em que participou, nas festas de Valda Pinta, decidiu trocar a música pelo casamento, com a sua cara metade, Dona Cidália Nogueira, de Oliveira, Jorge de Carvalho, que teve lugar na Igreja Santa Maria de Maravila, em Santarém, em Janeiro de 73. Eu acho que a gente fez uma homenagem e temos que apropondar um bocado a vida das pessoas. Sem isso, não ficamos a tudo certo. Contudo, ainda bem que eu não sou gago, contudo, não abandonou a música e continuou a cantar a solo em espetáculos de fado, nas tertúrias e adegas regionais, até que em 1981, o casal Jorge Carvalho decide mudar de Ares e vão morar para Santarém. Um ano depois, é convidado pelo diretor da orquestra típica, Scalabitana, Armando Paulo, já se eu conheci dos tempos dos conjuntos, para vocalista da orquestra, o qual se manteve ligado de alma e coração durante 36 anos, isto é, até 2017. Já não falta muito, Não, em 1984. Porém, em 1983, António Gavinho, então maestro da orquestra típica Scalabitana, e que ao mesmo tempo era o maestro da orquestra típica de Rio Maior, convidou o Mano Carvalho para ser também em simultâneo o solista daquela orquestra. Mas falar destas orquestras sem referir a figura preponderante do seu maestro é impossível. E assim, em memória de António Gavinho, um criador musical muito exigente e com uma qualidade genial que nos deixou em junho de 2005, deixo que expresso um meritoso louvor à sua figura, pelo seu elevado contributo na valorização da música popular portuguesa. Com estas duas orquestras, Mano Carvalho gravou, entrou vários trabalhos textos gráficos, quer integrado nos coros, quer como solista, os quais estão disponíveis nos diversos aplicativos. No seu vasto e brilhante percurso, continuo a ouvir a voz aqui do Portela, como coralista e solista, Mano Carvalho fez várias dimissões por várias regiões do país e pela Europa. Participou em diversos programas em direto na TV e na rádio, os quais destaco. Na Rádio Difusão Portuguesa, Internacional, estão a palparem, com o Armando Carvalho, grande icone da rádio portuguesa, que nos deixou em 9 de julho passado, aos 73 anos. Olha que eu busco e confiso. Já nem há respeito. Eu aqui não recebo a figura do Mano Carvalho, porque fiquei muito admirador também. Também na RTP Internacional, no programa Sons no Sol, de Julio Isidro, no qual se fez acompanhar por uma banda de estúdio dirigida pelo cantaloporio e maestro Carlos Alberto Dias. Bom, também na Rádio Triunfo, em 2008 a 2017, conjuntamente com a sua irmã 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 de Carvalho, criaram o projeto As Nossas Canções, acompanhados pelo conjunto Odisseia, que estão aí presentes, hoje parte deles são do projeto da Turma do Rock. As nossas... Eu tenho aqui... Tenho aqui... Ele interrompe-me, Já me perdi. Conjunto Odisseia. Conjunto Odisseia que eu vou... Com o qual fizeram apressões dignas e marcantes, com um repertório específico de melodias de sempre e temas de festivais da canção. Participou também em diversos espetáculos de solidariedade em Arraias de Santo António, nas Galas Pop Rock, mal empregado aqui nisto, e homenagens promovidas pelo imparável famoso radialista António Cé Portel, Eu devia estar beba de quando escrevi isto. Recebeu prédios e menções honrosas das mais variadas entidades, assim como troféus referentes às suas participações em espetáculos e programas de cariz lúdico social. Para terminar, a vida e a obra de Manoel Carvalho dava para um livro de memórias. E se tudo corra bem, como estamos a idear, seja esse o nosso próximo passo, missão em que nos vamos empenhar. Para o Manoel Carvalho, para a sua família. Aquele fraterno abraço e um muito obrigado pelo orgado que nos deixou como músico e como ser humano. Bendito. Aplausos Obrigada.